E aí O que você ama? 되는데 eu 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 A gente vai fazer uma coisa muito forte. A gente vai fazer um pouco mais. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Porque administração. Tá aí, veheez, tava, tá? Deixa eu falar, tá se não desirem agora. Arras, atouantes, a gente já não pode nada. Toa da mald margem, deituraas, isso alguém já a vida. 20. 25. Para izing agora. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL